Esse é um caso interessante de filme obscuro, que foi influenciado pelo sucesso de Alien Oitavo Passageiro, clássico de Ridley Scott, mas cuja trama pode ter influenciado outros filmes que vieram depois. Trata-se de Scareto Def, feito em 1981 custo irrisório de 74 mil dólares. Um monstro persegue Los Angeles como uma criatura criada por engenharia genética chamada Cingenor, que significa Sintesize o Genetic Organis, e se refugia no sistema de esgoto da cidade, indo às ruas à noite em busca de fluido espinhal humano. A única pessoa que fica no caminho da onda de assassinatos imparável da criatura é Ted Londergan, um ex-detetive que virou investigador particular. Quando seu ex-parceiro lhe oferece um emprego para investigar o caso, várias pessoas na polícia duvidam que ele possa ajudar a resolvê-lo, pois ele é considerado por muitos um figurão de temperamento explosivo. Conforme o tempo passa e a contagem de corpos começa a aumentar, Londerga acaba sendo trazido para o caso. Tanto a polícia quanto o público ficam surpresos com o fato de que quem está cometendo os assassinatos possui uma força muito além da de um humano, como ser capaz de arrancar as portas de carros. Quando seu novo interesse amoroso, Jennifer, quase é morto pela criatura, ele experimenta uma mudança. Depois que Jennifer é hospitalizada após ser atacada pela criatura, uma jovem chamada Cher se apresenta com informações que podem ajudar a resolver o caso. Ela explica a Londergan que o fluido espinhal ausente de Jennifer pode significar que ele foi drenado por uma criatura conhecida como Singenor, que estava sendo criada em um laboratório onde ela trabalhava. Londergan vai lá para investigar e encontra a jovem em estado de pânico. Eles descem para os esgotos, onde encontram o covil do Singenor e suas vítimas, que ele está colhendo para seu fluido espinhal e são perseguidos pela criatura enquanto fogem de volta para o laboratório, fazendo-a cair de volta em uma máquina de prensa. Cher então ativa a máquina, esmagando a criatura e encerrando seu reinado de terror. Querendo se tornar um diretor, William Amone decidiu fazer um filme de monstro porque era o tipo de filme que poderia dar muito valor de produção por muito pouco dinheiro. Ele também tinha experiência com designs de monstros, tendo trabalhado anteriormente como designer em uma fábrica de máscaras de Halloween para que ele mesmo pudesse projetar um monstro. Para levantar dinheiro suficiente para o filme, ele teve que hipotecar sua casa e vender a maioria de seus pertences pessoais, incluindo seu carro. Depois de levantar dinheiro suficiente, ele começou a construir e esculpir o traje do monstro. Inspirado pelo design do suíço Hans Giger do filme Alien de 1979, ele levou três meses para construir o traje. Durante esse processo, ele começou a escalar o filme e originalmente escalou o ator e astro pop Rick Springfield para o papel principal. Springfield, no entanto, ligou para Malone na noite anterior ao início das filmagens dizendo que não poderia estar no filme porque perderia muitas aulas de atuação. Malone então ligou para o ator John Stenson, de quem ele se lembrava de uma aula de improvisação, e implorou para que ele estivesse no filme, com o que ele concordou. As filmagens começaram em fevereiro de 1979 e duraram quatro semanas, um tempo bastante longo para um filme de baixo orçamento. A Long Star Pictures, uma empresa sediada no Texas, forneceu 40 mil dólares para o orçamento e assumiu a distribuição mundial. Após a estreia, a primeira venda feita pela Long Star foi para Malásia por 90 mil dólares, colocando o filme em lucro, já que custou apenas 74 mil para ser feito. Curiosamente, a criatura é morta em uma prensa hidráulica e a personagem acaba enlouquecida por pesadelos que a traumatizaram vai parar num hospital. Essa parte final lembra o Exterminador do Futuro, lançado quatro anos depois, já que a criatura robótica exterminadora tem um final idêntico enquanto a personagem Sarah Connor também vai parar num hospital prisão psiquiátrico. Mas é impossível dizer se o diretor de Exterminador do Futuro, James Cameron, se inspirou nesse final para fazer o filme dele ou é só mais uma infeliz coincidência? O mais importante de tudo é notar que a ideia vista nesse filme pobre, de uma criatura atacando a cidade de Los Angeles deixando um rastro de corpos, é o mesmo eixo central do roteiro de O Predador 2 A Caçada Continua, de 1990, que usa o mesmo cenário. É também o mesmo eixo dramático central de A Experiência, filme de 1995, e aqui a comparação se torna ainda mais curiosa. Isso porque enquanto no filme de 80 o monstro é uma criatura da engenharia genética, a personagem alien deste filme de 1995 também é, embora mais uma vez seja difícil saber se este filme obscuro serviu de base para o conceito geral do filme da década de 90. Por fim, a ideia do monstro alien de Gideon perseguindo pessoas em uma cidade foi também utilizada no fracassado Alien vs Predador Requiem, de 2007, sinalizando que muitos anos depois no cinema nada se cria, tudo se copia. Essa foi a dica em vídeo e encerramos por aqui, agradecendo a todos que se inscrevem no nosso canal e aos que deixam o like, e voltaremos com mais dicas como essa a qualquer momento aqui mesmo, no CinemaKiris. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.